Eu quero te mostrar minha cidade, meu lugar Eu quero te falar que ela é linda demais Boa pra se viver, boa pra se amar, aqui é gostoso demais Flecheira tu és a paz que eu preciso, a tua paisagem reflete no brilho O teu progresso futuro dirá, flecheiras não pode parar Eu quero te mostrar minha cidade, meu lugar Eu quero te falar que ela é linda demais Boa pra se viver, boa pra se amar, aqui é gostoso demais Flecheira tu és a paz que eu preciso, a tua paisagem reflete no brilho Tua paisagem reflete no brilho, o teu progresso futuro dirá Flecheiras não pode parar Flecheiras tu tem gente hospitaleira, da arte dos artistas em suas canções Tu és abençoada pelas mãos divinas, famílias de bons corações Eu amo a minha terra, o meu lugar Quando estou longe a saudade bate forte e pede pra voltar Pedaço do meu Brasil, a minha voz entoa Tanta gente te ama e não te esquece, flecheiras de alagoas Tanta gente te ama e não te esquece, flecheiras de alagoas Tanta gente te ama e não te esquece, flecheiras de alagoas